autoriza o árbitro saída do tupi vamos ver que o bruno melo fortaleza aperta o ritmo de novo bruno melo empurrou na frente para o lúcio flávio bandeira subiu o suflávio mandou pra rede mas o bandeira já tinha marcado o impedimento vamos lá cobrança para o tupi vamos ver se vem a cobrança aberta parece que é isso mesmo o bruno santos vem pra ela pé esquerdo bola levantada olha o edmario que defesa do boek olha como sobe o edmario cabeçada firme o boek manda pra escanteio linda defesa do goleiro do fortaleza vamos lá autoriza o árbitro saída do fortaleza nesse segundo tempo o iago vai prendendo só agora aparece o bruno melo iago tentou do fundo que o bruno melo pra trás leandro lima do fortaleza leandro lima é pra explodir esse castelão que jogadaça que bola enfiada do iago pro bruno melo 1 para o fortaleza 0 para o tupi saída da fogueira marcelo olha que recuo é esse o goleiro teve que tirar o tupi sentiu o gol a bola ia chegar no iago aí o lucas vem primeiro recuo vai ter que tirar o paulo henrique bateu em cima do felipe paulo henrique salva sabe pedido de tempo sabe basquete por exemplo vôlei se pudesse o aí o tupi tinha um tempo agora o tupi tá atordoado com o nome que levou a bola voltando tem rebote limpou o iago tocou no meio lúcio aqui vem pablo pelo meio boa bola pro iago limpou ajeitou bateu com o desvio e assombrando pro lúcio ele deu pênalti pegou na mão e é pênalti pênalti para o fortaleza lá vem ele com o pé esquerdo gol 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 com o fortaleza pro bruno melo de pênalti nunca esteve tão perto talvez a última bola do jogo antes do escanteio ele encerrou é fim de jogo na arena castelão hoje comemora o torcedor do fortaleza vibra com esses dois a zero o leão sai na frente nesse confronto sábado que vem mario helenio em juiz de fora o jogo na volta o leão jogando pelo empate o galo carijó precisando pelo menos de um dois a zero para levar dos pênaltis muita emoção nos últimos 90 minutos com certeza do sábado que vem a a